Juntos salvamos vidas, é porque toda a sociedade, de maneira unida, tem a sua parcela de contribuição a dar para promover um trânsito mais seguro. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Vamos lá? Maio Amarelo. Fala um pouquinho para nós e o tema Juntos salvamos vidas. Sempre assim? Importantíssimo esse tema e muito importante esse espaço para a gente falar de uma campanha tão importante como o Maio Amarelo. E esse ano trazendo o slogan Juntos salvamos vidas. Então, a gente tem coloridos meses ao longo do ano e o Amarelo chama a atenção, assim como fazendo uma analogia com o semáforo, o Amarelo traz atenção para que a gente volte os olhos para a segurança viária nesse período. E o Juntos salvamos vidas é porque toda a sociedade, de maneira unida, órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, cidadão, sociedade civil organizada, tem a sua parcela de contribuição a dar para promover um trânsito mais seguro. Então, a gente espera, nesse momento, potencializar os olhares, os esforços em prol de um trânsito mais seguro do nosso Brasil. A maioria dos acidentes graves e fatais tem como causa principal falhas humanas. É verdade? É verdade, sim. Embora a gente tenha outros dois fatores principais que relacionam vias e veículos, sempre tem um fator, sempre ou quase sempre, a gente tem um fator humano envolvido. E aí eu posso dar um exemplo, né? Ah, o veículo não está com a condição perfeita, o que não é o ideal que a gente não prega. A via pode estar com a estrutura não muito boa, mas, por exemplo, se o cidadão estiver atento, estiver em uma velocidade compatível, estiver adequando a sua conduta, aquelas condições do veículo da via, ele, sim, tem condição de evitar o acidente. Então, o foco na conduta humana, principalmente respeitando a lei de trânsito, tomando atitudes defensivas no trânsito, é fundamental para evitar acidentes. Quais as principais falhas humanas? A gente pode citar as condutas que são mais lesivas à segurança viária, né? Que causam acidentes e acidentes mais graves. E aí eu vou enfatizar as ultrapassagens em locais proibidos que sejam em trânsito na contramão, a falta de atenção e principalmente as medidas de uma conduta defensiva, como, por exemplo, guardar distância ao veículo da frente, o fato da antiga associação rolante e bebida, então a ingestão de álcool, substâncias psicoativas, tem um impacto gigantesco na acidentalidade e o excesso de velocidade que potencializa os danos, as lesões nos acidentes. Como é que está essa questão da injeção de álcool aqui em Brasília? A gente tem a fiscalização de alcoolemia, é uma fiscalização rotineira da PRF. Então a gente sempre, nas nossas abordagens de fiscalização, a gente convida o condutor a realizar o teste de etilômetro. Então a gente faz isso ao longo dos dias, todos os dias da semana, todos os horários, né? Claro que a gente foca em horários mais críticos, onde a gente intensifica a fiscalização, e aí eu vou falar o caso mais conhecido da nossa população, que são os feriados, os feriados prolongados, mas rotineiramente a PRF executa essa fiscalização de alcoolemia nas rodovias federais. Em Brasília, mas em todo o Brasil. Tá, e qual é o tipo de abordagem que é dada muitas vezes por aquele abençoado que sai costurando todo mundo? É importantíssimo, né? Essa questão da direção perigosa, quando o cidadão está ali ignorando o que a gente falou, né? A atitude defensiva no trânsito, e o policial consegue realizar essa abordagem. Eu vou aqui chamar a importância da participação da população, né? Quando a gente falou juntos salvamos vidas, a importância da população nessa conduta. O cidadão, quando está conduzindo uma rodovia federal e consegue visualizar essa situação, ele tem à disposição o nosso tridígito, o número 191, que ele pode se comunicar com a unidade operacional da PRF mais próxima. E a gente recebendo essa informação, a gente já vai focar a nossa fiscalização, a nossa abordagem nesse veículo que foi informado da direção perigosa para que a gente possa fiscalizá-lo, fazer o teste de etilômetro e principalmente orientá-lo, além das infrações constatadas, orientá-lo quanto à necessidade de uma direção segura. Brasília foi exemplo na faixa de pedestre. Continua? A faixa de pedestre é um local de segurança do pedestre e é fundamental a gente desenvolver essa cultura no motorista. Brasília é um exemplo. É muito bom a gente ver nas vias dos municípios em Brasília, nas vias urbanas, isso sendo respeitado e isso acontece também nas vias, nas rodovias. Embora a existência de faixa de pedestres, pela característica do trânsito rodoviário, seja em menor número. Mas aí a gente chama atenção para o atravessor segura do pedestre, principalmente, falando de rodovias federais, nas passarelas existentes que nem sempre estão tão utilizadas como deveriam. Aqui em Brasília, de vez em quando, percebemos, principalmente nos finais de semana, aquelas pessoas que dirigem vão jogando latinha pela janela. Eu até citei aqui, perdão, uma vez, que na estrutural, na pista da estrutural, o cidadão jogou um coco pela janela. Eu estava logo atrás, eu desviei do coco, mas foi um pouco... um coco pode arrebentar com o seu carro e se bater no vidro mesmo ali no para-brisa, pode provocar um acidente seríssimo. Ainda temos esse problema das pessoas arremessando desde papel, lixo, até latinha pela janela? É muito importante a gente observar essa conduta, né? Porque além da gente estar emporcalhando, sujando as nossas vias, a nossa cidade, a gente está causando um risco enorme à segurança viária, né? Tanto com a latinha quanto a questão do coco que você citou, que é muito mais grave, pode trazer um dano significativo ao para-brisa, ao veículo. E lembrando que essa conduta é inflação de trânsito, né? É tipificada, o motorista aí flagrado está passível de autuação. Certo. Agora, você já citou que qualquer dúvida, ligar para 191, é isso? Isso. Esse é o telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal, à disposição da população para denúncias, solicitações, necessidade de apoio. Então, se for necessário comunicar e formar uma emergência à Polícia Rodoviária Federal, a gente está disponível pelo 191. Nós temos aqui alguns números, a produção trouxe aqui alguns números com relação aos acidentes. 64.518 acidentes, que deixaram saldo de quase 72 mil feridos, 5.393 mortes, é isso? Esses são os dados de 2021, nas rodovias federais. Certo. E até agora, esses dados já estão melhores ou ainda não dá para perceber? Muito importante essa análise. A gente monitora diariamente os números de acidentalidade em rodovias federais no Brasil. No ano passado, a gente fechou o ano com esses dados, e esse ano a gente tem percebido uma retomada muito forte do fluxo. É um fluxo que caiu muito em 2020, em função das medidas de restrição impostas pela pandemia da Covid-19. Aumentaram em 2021 e tem retomado de uma maneira muito forte em 2022. E esse aumento significativo de fluxo tem trazido um aumento de acidentalidade. Então, esse ano a gente ainda está com um leve aumento em torno de 3% a 5% nos dados de acidentalidade. Isso eu estou falando de acidentes graves, feridos, número total de acidentes e mortos. Então, aí a gente enfatiza novamente a importância do mais amarelo. Estamos num momento estratégico para frear esses números. No mês de maio, quinto mês do ano, uma tendência forte de aumento de fluxo que já está materializada. E é o momento da gente somar esforços para não deixar esses números avançarem e sim promover redução de acidentalidade. E quando tem um acidente, geralmente a pessoa fica com aquela cara de perdida. Não sei o que hoje. Mas se tivesse prestado um pouquinho atenção, né? O caso do celular. Ainda muita gente usando, porque teve uma época, gente, olha o celular, não fala. Hoje em dia já estão até digitando. De vez em quando eu pego, e não só motorista de carro. Já vi motociclista, turma da entrega, ó, cheinho de gente digitando. Quando você vê um carro lerdo dançando na pista, porque ele vai tirando o pé do acelerador. Ele fica com medo, ele está digitando ou falando ao celular. A pista de 80, ele está 40, engarrafando todo mundo, geralmente na esquerda. Porque um zuiudo não sai da esquerda, mas nem que a vaca tosse. Ele está na esquerda atrapalhando todo mundo e digitando. Então, tem tido esse problema, Márcio? Importante você lembrar esse fato. Eu vou puxar aqui a sua fala anterior. Quando o motorista se acidenta e fica sem saber o que aconteceu, né? Na verdade, o motorista, ele passa por situações passíveis de acidente por muitas vezes ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, que não se materializava em acidente daquela vez. Então, é muito raro que a pessoa se envolva em acidente, sendo que seja o primeiro erro, ou a primeira vez que ela tomou uma atitude insegura. A vida vai nos dando várias chances até que uma hora o acidente acontece. E o celular é um exemplo muito clássico, muito importante. É um ótimo exemplo do que a gente falou agora. Porque a todo momento a pessoa está ali compartilhando a sua atenção ou tirando a sua atenção completamente do trânsito para focar na tela. Quando o celular começou, a gente falava de falar ao celular. E agora você enfatizou muito bem. Olhando a tela, digitando. Então, por alguns segundos que você olha para aquela tela, um, dois segundos são metros que você percorre a cegas, sem visualizar o trânsito. E queríamos que o único impacto fosse com aquele que está lá na faixa da esquerda atrapalhando o trânsito. Mas não é isso que acontece. Ele está passivo de se envolver um acidente, sair de pista, se envolver uma colisão traseira, atropelar um pedestre que pode estar passando ali, colidir com um motociclista. Então, o dano causado pela falta de atenção aí, né, com a interferência do celular ao volante, é enorme. A possibilidade é enorme. Especialistas têm comentado que o celular pode se tornar, ou vem se tornando um novo álcool. Tamanha capacidade de tirar a concentração do motorista ao volante. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.